Pessoal, mais uma vez aqui na Ice Cream, porque as delícias não param nunca, jamais aqui na Ice Cream. Né, Jim, tudo bem? Tudo. Sentiu saudade? Ai, eu adoro, eu sinto muita saudade. A gente tem que começar a gravar toda semana, eu acho. Mas que certo, né? É verdade, eu vou propor isso para o Miguel. Miguelito, vamos gravar toda semana, porque eu acho justo, justíssimo, ter delícia toda semana no programa Karina Andriotti. Você não acha, Jim? Sim, né, porque sorvete igual a esse não tem, né? Não tem, não tem, não. Você pode rodar o quanto você quiser, mas sorvete é aqui na Ice Cream. E, Jim, conta pra nós o que temos para hoje. Para hoje, nós temos novidades. Adoro, sempre tem novidade aqui, por isso que eu adoro aqui, viu? Primeira novidade, a gente tá com uma estreia pro mês que vem de milkshake. Milkshake, jura? Sim, posso, são sete sabores, mas se liberaram eu vou falar só três. Ah, não acredito, vai fazer suspense mais uma vez comigo, gente. Já falei, eu sou ansiosa. E agora? Vou ter que esperar até o mês que vem para saber qual vai ser todos os sabores? Porque você vai ter que voltar para conferir junto com o pessoal. Ai, eu acho justo. Então pode deixar que eu espero, eu aguardo. Então conta três aí pra gente. Um vai ser de ovo maltine com a massa de baunilha. O outro vai ser de flocos. Mas esse de flocos é especial. Por quê? É a massa de baunilha com a calda quente de chocolate por dentro que vira aqueles flocos deliciosos. Ai, verdade. A calda quente, ela endurece. Aí vai mexer e vai ficar tipo flocos. Isso. E de algodão doce que sempre voltado para as crianças. Mas os adultos adoram o sorvete de algodão doce. Gente, é uma delícia o sorvete de algodão doce que dá esse cream. Muito gostoso. Porque assim, o que eu posso falar pra você? As pessoas que vêm aqui e falam adultos não são adultos, são crianças felizes também. Exatamente. É isso que somos. Adultos felizes. E adultos felizes vêm tomar sorvete de algodão doce na esse cream. E a gente também tá com a sugestão da semana. Que é o que vamos preparar hoje. No caso, a sugestão da semana. Toda semana a gente tem uma sugestão de ou receita que a gente prepara, ou uma receita com mais uma novidade. Nossa, isso é tudo de bom, verdade? Uma receita com novidade? Sim. Por exemplo, você escolhe qualquer receita do cardápio, com mais dois reais tem um adicional de chantilly. Ai, que delícia. Adoro chantilly. Só dois reais a mais e põe o chantilly no sorvete? Isso. E a gente vai fazer isso hoje? Vamos. Ai, que delícia. Vamos. Vamos lá? Vamos lá. Vamos que vamos. E o Jim já começou pegando o sorvete de morango. Nossa sugestão da semana vai ser o privilégio, com o adicional de chantilly por cima. Delícia. Privilégio com adicional de chantilly, só aqui na Ice Cream. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Ai, gente, que coisa mais linda de se ver. Olha isso. Lembra um merengue essa receita, né, Jim? Sim, tanto que na receita, no cardápio, está escrito lá merengue. Olha, essa a gente nunca tinha feito, hein? Eu não sabia nem que tinha. Ai, que delícia, Jim. Hum, olha isso, pessoal. Você está babando aí na tela da televisão agora, né? Eu sei que está. Mas então pare de babar e venha para Ice Cream. Olha isso. Para tudo! Minha Nossa Senhora da Dieta, que me perdoe. Mais caindo em tentação em três, dois, um. Ai, meu Deus do céu! Agora, a parte do sacrifício. Experimentar essa maravilha. Olha isso, gente. Hum, vamos lá. Música Gente, deliciosa essa receita. Lembra muito o merengue. Os pedacinhos do suspiro. Ai, que delícia. Você que é fã do merengue, tem que correr aproveitar essa receita sem falar nos dois reais com chantilly a mais, né, gente? Que delícia. Um super chantilly. Chantilly delicioso. Cherejo. Ai, estou até salivando. Delícia. Corre aqui para Ice Cream saborear esta receita. E agora, Jim, o que temos a mais para hoje? Temos também outra sugestão da semana. Do picolé completo. Eu vou montar um picolé estilo brigadeiro. Ai, minha Nossa Senhora da Dieta. A gente nem gosta de brigadeiro, né? Então, bora lá, Jim. Vamos. E esse sorvete 50%. Ó, ó, ó. Porque que nem eu costumo falar. É o único sorvete que você toma e sai gastando as calorias. Exatamente. Exatamente isso, gente. Porque eu tomo sorvete e já saio gastando as calorias. Não estou engordando, estou emagrecendo. Chamei a Nutri e ouvi isso, que ela me mata. Então, vamos lá para o sorvete de brigadeiro. O que você vai pôr aí, Jim? Granulado? Isso. É a calda de chocolate com granulado e picolé de chocolate. Por isso que eu falei. Ele é o estilo brigadeiro. Que delícia. Eu adoro sorvete de brigadeiro. É um dos meus prediletos. Olha só. E é super generosa a camada, como vocês podem perceber aí, de granulado, né? E eu lá vou eu, lá vou eu, para o mais um sacrifício. Gente, bom, pela minha cara vocês já podem perceber, né? Maravilhoso esse picolé. Sugestão de brigadeiro. Muito brigadeiro, muito. Deu vontade de comer aquele brigadeiro. Peça, esse picolé que fica idêntico, idêntico, idêntico. Mais uma receita deliciosa que dá esse cream, né, Jim? Ah, sempre, né? Ó, a pessoa chega aqui triste e sai feliz. Impossível chegar aqui e sair triste. Porque, ó, se não leva o sorvete, tem que vir aqui degustar. Quer degustar algum sabor hoje? Que você nunca provou? Duvido. Será que tem algum que eu nunca provei? Vamos ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Chocolate branco, já provei. Ninho, eu já provei. Chiclete, eu já provei. Morango, já provei. Bélgica, já provei. Algodão doce também. Cookie também. Prêmio também. Iogurte também, todos. Champanhe também, doce de leite. Baunilha, não. Baunilha, você tá me engambelando. Nunca provei o sorvete de baunilha. Como que não, Karina? Será que me deu amnésia? Já provei o sorvete de baunilha? Não. Tá vendo? Acho que ele tá querendo me enganar. Então, acho que eu vou ter que experimentar o sorvete de baunilha, gente. Acho que eu nunca experimentei. Será que é bom? Vamos ver. Gente, a textura desse sorvete, o sabor, a cremosidade, não tem igual. Não tem. É um sorvete suave, cremoso. Por isso mesmo, 50% menos gordura, 50% menos açúcar. Você já sente essa diferença deles no sabor do sorvete. Então, nem que você não queira uma das receitas. Venha, pede uma bola. Saboreie a cremosidade do sorvete da Ice Cream. Din, arrasou mais uma vez. Adoro, de paixão, tá aqui com vocês. É tudo muito gostoso, energia lá em cima aqui dos garotos. Arrasou mais uma vez e logo eu volto. Logo você volta morrendo de saudade. Morta de saudade. Din, obrigada, amor. E até mais. Até, obrigada você. Venha parar esse lugar de gente feliz. Venha parar esse cream e você também. Beijo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.